Michel Temer assina decreto que triplica a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A assinatura foi ontem durante uma cerimônia pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo, por telefone, com o biólogo e professor da Universidade de Brasília, Helber Brandão, que é membro da Rede de Especialistas de Conservação da Natureza. Bom dia, Helber, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Então, a expansão do parque vem sendo reivindicada desde 2001, mas enfrentou oposição de moradores e produtores que ocupavam as áreas com potencial de ampliação. Por que essa oposição dos moradores existiu? O que acontecia, professor? A primeira coisa que eu quero deixar claro é que o Parque das Padres Veadeiros foi criado na década de 60, ainda pelo Juscelino, com quase 700 mil hectares de área protegida. Esse parque foi perdendo área ao longo do tempo, especialmente durante os militares, e já era uma reivindicação, era uma luta muito antiga de um parque voltar a incorporar partes dos biomas regionais, aquisistemas que ficaram sem proteção, e que foi parcialmente atendida essa reivindicação com essa ampliação. A questão toda relacionada à questão fundiária acontece porque nós temos um conflito forte no Brasil, que é o conflito de ocupação de terra. Nós temos muita incerteza fundiária no país, várias pessoas ocupam terra, mas não tem documentação que garanta a elas uma idealização justa após a ampliação das unidades de conservação. Essa é a principal reivindicação da região. Foi negociado com o estado de Goiás posteriormente, que ia ser feito um processo de emitida a documentação dessas propriedades rapidamente, para que essas pessoas que foram afetadas sejam indenizadas devidamente. Em novembro, o governador de Goiás, Marconi Perillo, chegou a apresentar uma contra-proposta, em que o parque passaria a ter 150 mil hectares, ao invés dos 240 mil. Na época, Perillo alegou que a expansão menor protegeria pequenos proprietários. Por que o poder público tende a proteger primeiro a economia, em detrimento da natureza, ou o senhor não concorda com essa visão? Não, na verdade, a proposta do governador é justamente no sentido de proteger os ocupantes de terra, quem estava ocupando a terra. Aquele recorte que foi feito apresentado pela cidade de Goiás, ele tornava basicamente a gestão da unidade de conservação, que era completamente recortada, desde a unidade, e afetava fortemente a conservação da biodiversidade, porque vários ecossistemas foram colocados de fora, eram muito fragmentados as áreas protegidas. Então, em longo prazo, ia colocar em risco a conservação, os objetivos da ampliação do parque. É muito mais seguro você fazer uma ampliação, em que você tenha segurança que os objetivos da conservação, da ampliação sejam feitas, do que você fazer uma proposta recortada, em que você desafeta grande parte de área, você acaba afetando várias pessoas, mas você não tem garantia que as propostas de conservação serão atingidas. Então, na verdade, a questão forte de você manter uma proposta que fosse mais ampla, um desenho de unidade de conservação mais contínuo, mais compacto, mas que represente realmente uma unidade geomorfológica, uma unidade ecológica na região, isso garante que essa ação seja uma ação que tenha mais viabilidade nos objetivos de conservação que foram feitas. Nós estamos vivendo um momento complexo, que é um setor que acusa a conservação de estar afetando os outros dentro do país, mas, na verdade, esse setor é o setor que mais depende de serviços ecológicos, que mais depende da previsibilidade no fornecimento de água, na quantidade de água, que mais depende de polizadores, mais depende de controle biológico de pragas, justamente para garantir a sua produtividade. Eu acho interessante que nós temos uma discussão forte de que a conservação é contra o desenvolvimento econômico. O país é o mesmo tempo, com a conservação, com a criação de áreas protegidas, com a criação de áreas protegidas, você tem um país que está batendo recordes de safra. Então, na verdade, esse argumento é um argumento que tem que ser melhor avaliado, tem que ser melhor pensado, porque parece que não é exatamente isso que está acontecendo. Professor, qual que é a importância do Parque Nacional das Chapadas e dos Veadeiros? Todos os estudos que foram feitos com diferentes ferramentas de identificação de áreas prioritárias sempre mostram as chapadas e veadeiros como uma das áreas mais especiais, não só de estado de Goiás, mas de todo o cerrado brasileiro. As chapadas e veadeiros têm populações de animais que estão extremamente ameaçadas à extinção, como pato e mergulhão, que têm menos de 200 indivíduos no mundo. Uma das áreas, a ampliação, ela visa fortemente proteger populações desse animal. Na região, todos os anos nós encontramos espécies novas de anfíbios, de plantas, de animais de outros vertebrados, mostrando que essa região é uma região importante do ponto de vista evolutivo do cerrado, em que você tem uma formação de novidades evolutivas, que são as espécies novas e as espécies em que a região, e que isso garante um pouco da manutenção desses processos evolutivos que geraram o cerrado, que produziram o cerrado, o que nós entendemos como cerrado hoje. Agora, o parque também recebe muitos visitantes, foram 60 mil visitantes somente no ano passado que foram até lá atraídos pelas belezas, as paisagens naturais. Você acha que a ampliação pode aumentar o potencial turístico da região? Nós estamos tendo um problema com o professor, nós vamos tentar retomar o contato. Como vocês perceberam, a ligação está muito ruim, ele está falando de um celular. Professor Helber Brandão, que é membro da rede de especialistas de conservação da natureza. Agora são 11 horas e 21 minutos, nós vamos fazer um intervalo e tentar novamente o contato com o professor Helber. Estamos apresentando Frequência Aberta. Bom dia, professor, o senhor nos ouve agora? Bom dia, estou ouvindo vocês muito bem, vocês me ouvem? Agora nós estamos ouvindo melhor. O senhor estava falando sobre a importância do turismo na região, se pode ser incrementado com o aumento do parque. Não resta dúvida de que o potencial turístico da região é fantástico. Envolve, dentro das negociações da ampliação do parque, abertura de novos portões em outros municípios que não são tão atendidos pelo parque na região, como é o caso de Cavalcante. E Nova Roma, Nova Roma é uma cidade que agora está bem próxima do parque, tem regiões fantásticas, delícias da região, e tem um potencial enorme de turismo na região. As Parque Viadeiros, ela é conhecida internacionalmente, uma das áreas mais bonitas do Bioma Cerrado. 60 mil visitantes que estão citados são só, apenas no parque. E na região nós temos outros tipos de atrativo que não são dentro do parque nacional, né? Tem cachoeiras, pousadas, hotéis. É uma quantidade enorme de atrativos, restaurantes que dependem fortemente dessa fração turística, né? Então, essa ampliação do parque, ela tende a incorporar um modelo que foi responsável pelo crescimento da Vila de São Jorge de Alto Paraíso, através do turismo, para outros municípios da região. E que é uma atividade que, assim, o bom ecoturismo, o bom turismo na natureza, ele depende de uma natureza bem conservada. Então, na verdade, nós estamos criando aí uma nova opção, né? Foi criada uma nova opção de conservação na região, que vai gerar uma fonte de renda e uma fonte de emprego na região muito importante, que eu tenho certeza que vai beneficiar todo mundo e que é exatamente um tipo de atividade sustentável por definição, né? Agora, o Ministério do Meio Ambiente diz que a expansão do parque protege 17 espécies de flora, 32 espécies de fauna, que estão ameaçadas hoje de extinção, né? Como, por exemplo, o lobo-guará, a onça-pintada, o pato-mergulhão. Você acha que, com a expansão do parque, essas espécies ficam menos vulneráveis, então? É, sem dúvida, porque quando você tem imagem de topo de cadeia, como é o caso do lobo-guará, como é o caso da onça-pintada, as animais dependem de uma área muito grande para conseguir completar seu ciclo de vida, para encontrar alimento, para encontrar parceiros, para conseguir criar seus filhotes. E esses animais dependem de uma presença de presas, né? Que eles possam se alimentar, que eles possam ter sucesso na vida deles. Se você tem área muito reduzida, esses animais acabam saindo de dentro do parque para poder encontrar alimento. E, com a ampliação do parque, você pode ter populações desses animais viáveis dentro da área protegida. Esses produtos de cadeia são responsáveis pelo controle de todos esses sistemas, mas, então, a presença deles é importante para a manutenção da qualidade dos sistemas. E a ampliação do parque visa diretamente a melhorar a qualidade do cerrado naquela região. Quando a gente olha os remunercentes de cerrado do estado de Goiás, a gente observa que sobra muito pouco de cerrado no estado, e é que as extensões mais importantes de cerrado estão justamente no norte do estado. Então, a ampliação das padriadeiras, ela visa garantir que o cerrado goiano e esse patrimônio da sociedade, ele seja protegido para as futuras gerações, justamente aonde existe a maior parte do conflito por ocupação desse cerrado, que é exatamente onde tem cerrado ainda. Vamos falar agora sobre água, professor, especialmente nesse momento de crise hídrica aí no DF, e em outros locais do país. Outro ponto importante é a proteção das nascentes da região, que é conhecida como caixa d'água do Planalto Central, com influência em bacias hidrográficas, como a bacia amazônica e do São Francisco. É importante também essa proteção no que tange a questão da escassez da água, né, professor? É, sem dúvida, né? Tem um levantamento de 477 nascentes dentro da área do parque, e agora com a área por rampiada. É, a grande parte dessas nascentes então da bacia amazônica correm para o Paranão, correm para o Tocantins. É, o Paranão e o Tocantins são responsáveis pela geração de energia que grande parte do Estado utiliza. Se nós não tivermos uma segurança na manutenção desses rios, nós vamos ter consequência na geração de energia, não só no abastecimento urbano. E é comum você... Você não é um... Além dos dados que nós temos, né, do ITCC e outras bases de dados de dados bioclimáticos, você conversando com as pessoas no campo, você observa que as pessoas estão reparando na falta de água. A água está diminuindo, a água está acabando, né, áreas onde você tinha segurança de fornecimento de água ao longo do ano inteiro estão se tornando permitentes. Nascentes estão desaparecendo, estão mudando de posição. Então, você conservar áreas que tem grande quantidade de chuva, né, como é o caso lá da região do Pozo Alto, a região mais alta do Estado de Goiás, está dentro das padriadeiras, recebe uma quantidade muito grande de chuva, está protegido, que essa água vai incorporar no solo e vai alimentar o lençol freático, para aquela região toda você ter uma garantia maior no fornecimento de água, na proteção da água. Isso é fundamental, isso é não só para a conservação da natureza, mas também para a qualidade de vida das populações humanas. Tá certo, nós conversamos com o biólogo, professor também da Universidade de Brasília, Heubert Brandão, ele é membro da rede de especialistas de conservação da natureza. Professor, obrigada pela sua participação aqui no Frequência Aberta e bom dia para você. Um bom dia e muito obrigado pela oportunidade, eu convoco toda a população a gostar do Cerrado, a defender o Cerrado, a proteger os patrimônios que é de todos nós. Um bom dia. Bom dia, nós que agradecemos. Agora são 11 horas e 28 minutos. O Frequência Aberta volta já.